Ai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar ao teu pé. E aí, Pocada, Profi Clóvis aqui, me diz o seguinte, você já ficou meio assim chateado, meio desanimado com o violão porque não conseguia trocar os acordes? Se sim, assiste o vídeo até o final porque eu vou te dar uma dica ultra fácil, ultra rápida, ultra objetiva para você conseguir tocar agora. Pega o violão e se liga aqui na minha mão esquerda, Pocada, olha só. Aqui na mão esquerda eu tenho o acorde de Dó maior. E o meu objetivo é passar para o acorde de Lá menor que aparece aí no slide. Veja só, o acorde de Lá menor é este. E qual que é o segredo, Pocada? Presta atenção na minha mão esquerda. Olha, eu estou no Lá, eu vou mudar para o Dó, eu só desloco o dedo 3, eu deixo o dedo 1 e o dedo 2 exatamente fixo. Eu estou no Dó, vou mudar para o Lá, eu simplesmente tiro o dedo 3, está onde? Da terceira casa, quinta corda e coloco na segunda casa, terceira corda e deixo os dois dedos aqui. Então, é só este movimento aqui, você não tem que ficar catando o milho, desmontando toda a estrutura dos acordes aqui. Se você quiser trocar os acordes de uma maneira mais efetiva, você faz o martelinho. Você martela aqui no Lá e depois martela no Dó. Se você conseguir fazer isso só, sem a mão direita, você realmente resolveu o problema de maneira definitiva. Olha aqui para mim, Pocada, olha aqui para mim, olha no meu rosto aqui. Realmente, trocar acordes é algo muito fácil, muito fácil. Se você gostou da dica, dá um like, dá um curtir, dá um compartilhar. Se você está ainda com dúvidas, deixa nos comentários que eu respondo. E se você quiser, Pocada, aprender com os meus cursos, se você quiser o meu acompanhamento profissional, aparece o número do atendimento aí do lado, tá certo? Eu te prometo, nas próximas aulas, mais dicas úteis, títulos muito interessantes, que vai te ajudar realmente a trocar os acordes de uma maneira mais fácil. Não perde nenhuma dessas aulas, porque você não vai se arrepender. Super beijo, Pocada, até o próximo vídeo.